Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu vou falar sobre esse livro aqui chamado Guerra Civil, que no caso você deve conhecer a história por conta do filme, que vai estrear agora em abril. E eu sei que o livro não é a história original, eu sei que a história em quadrinho é a história que vai basear o filme e tal, tal, tal. Só que eu li o livro mesmo assim e eu vim aqui falar sobre as minhas expectativas para o filme e também sobre esse lindo livro. A Guerra Civil fala sobre dois grupos de super-heróis que um lado é contra e o outro é o lado a favor, da meio que legalização dos super-heróis. Por quê? O governo percebeu de que tava muita zona, as pessoas estavam fazendo muito o que queriam e não tava dando muito certo. Vamos pegar os super-heróis, vamos fazer uma listinha com eles, aí você vem aqui, assina o seu contrato, que você vai trabalhar pra gente agora, você vai ser prestador de serviço público, e quando tiver uma treta muito séria, a gente te chama. Mas enquanto isso, você pode ficar na sua casa. Só que pra fazer parte do registro, você tem que revelar a sua verdadeira identidade e isso acaba comprometendo a sua vida pessoal. Então existe esse grupo que não é a favor disso por conta, né, da segurança e de o governo começar a mandar neles e não vai ser mais uma coisa de herói, vai ser só, tipo, uma polícia com super-poderes. E também existe esse grupo a favor, que é o que olha pras pessoas e vê que elas têm medo dos super-heróis. Assim como também um cara com super-poderes pode simplesmente fazer uma cagada enorme igual que fizeram no começo do livro e acabar com a vida de várias pessoas. Então as pessoas têm esses medos de morrerem. No caso, eu também teria medo de um cara com super-poder poder sair na rua e fazer qualquer coisa. No começo do livro, um grupo de super-heróis, eles estão em Stanford e acaba que eles fazem uma mega cagada, tipo, federal, assim. Eles destroem a cidade inteira. Eles explodem e morrem. Tipo, todo mundo. E é aí que as pessoas começam a repensar sobre os super-heróis. No caso, eles estão aqui pra salvar a gente ou estão aqui pra matar a gente enquanto a gente está dormindo. Todos os super-heróis vão lá pra ajudar o Stanford, pra ajudar as pessoas. Eles começam a investigar sobre o que aconteceu. E aí vem a parada do registro. E aí os grupos se dividem entre eu quero e eu não quero. E o livro é basicamente isso. Dos dois lados, um tentando vencer o outro e o capitão tentando falar do porquê que o lado dele é o certo. E depois o Homem de Ferro falando do porquê que o lado dele é o certo. E aí vai tendo uma reviravolta, da reviravolta, que depois tem uma outra reviravolta. Depois você chega no final e você não sabe mais o que está acontecendo. Tem 35 mil coisas que vão acontecer, mas no final tudo fica resolvido. No final tudo eles explicam. Então relaxa, que eles vão explicar o final. E aí vem aquela pergunta que eu sei que está no seu subconsciente, que é Eu não li nenhum outro livro da Marvel. Eu também não li nenhum HQ. Eu só vi os filmes. Eu vou entender o livro? O livro ele não fala sobre um herói em específico. Ele fala sobre grupos de super-heróis. Ao longo da história, todos os super-heróis que não são tão famosos assim, que no caso não estão no cinema ou que não estão na série de TV, eles vão sendo meio que reapresentados. Você vai descobrindo quais são os super-poderes deles, você vai descobrindo o que eles fazem, de quem eles são amigos, de quem eles não são. E aí você vai conhecendo eles. Então não se preocupa se você não leu o HQ. Agora, se você já viu os filmes da Marvel, se você já viu todas as séries, você vai entender praticamente tudo. Nesse livro aqui tem o Justiceiro, o Luke Cage e o Demonidor, que fazem parte das séries da Netflix. O Thor e o Hulk não aparecem, mas eles são citados. E aí também tem toda aquela galerinha que participou do Últimos Vingadores. Assim como também tem muitos personagens que ainda vão ser apresentados, tipo o Pantera Negra, o Homem-Aranha, que vai aparecer agora no universo Marvel. Agora eu vou falar um pouco sobre a minha expectativa pro filme, porque eu sei que o filme não vai ser nem a metade disso aqui. Primeiro porque nesse livro aqui tem, tipo, 50 super-heróis e no filme tem, tipo, 10 pessoas. No fundo do meu coração, eu estou esperando de que eu vou chegar no cinema e vou ser surpreendido, porque eles vão ter escondido as gravações de todo mundo. A gente vai descobrir que, na verdade, vai ter 53 mil heróis lá dentro do filme também. Nesse meu lindo caderninho de Doctor Who, eu anotei os personagens que já estão confirmados no filme Capitão América Guerra Civil. Até agora temos o Homem de Ferro, o Capitão, o Homem-Formiga, o Visão, o Gavião Arqueiro, Pantera Negra, a Viúva Negra, o Homem-Aranha, o Soldado Invernal, a Feiticeira Escarlate, o Máquina de Combate e o Falcão. Esses são os que já estão confirmados, tipo, certeza, a gente já até viu no trailer. Seria muito legal se eles pegassem os personagens que já estão introduzidos no universo, tanto da TV quanto do cinema, e botassem lá no filme só pra fazer número mesmo, tipo, não fala quem são. Só põe eles ali pra ser figurante. E também seria legal eles apresentarem já os que ainda vão participar, tipo o Doutor Estranho, o Pantera Negra, o Homem-Aranha, que no caso o Pantera Negra e o Homem-Aranha já estão confirmados, a Capitã Marvel e esses outros personagens que ainda vão ter filmes solos no futuro, eles põem lá no filme só pra fazer número também, só pra eles falarem, ó, daqui a alguns anos vai ter filme desse cara aqui, daqui a alguns anos vai ter uma série desse cara aqui também lá no Netflix. Porém, eu tenho que parar de sonhar um pouco, né, porque isso não deve acontecer. O que deve acontecer mesmo é só esse pessoalzinho que já apareceu nos trailers, só vai ter eles mesmo. Eu só espero que esse filme não me decepcione, porque eu estou apostando muitas fichas de que esse vai ser o filme do ano. Mentira, eu estou apostando todas as minhas fichas no novo Harry Potter. Então, por favor, Marvel, não me decepcione. Esse foi o vídeo de hoje, esse aqui foi o livro que eu acabei de ler. Se você gosta de Marvel, se você gosta de super-heróis, se você gosta de treta, guerra, leia esse livro, porque é bem legal. Deixa aqui nos comentários se você já leu esse livro, se você quer ler esse livro, se você concorda com a minha teoria maluca de que deveria ter mais pessoas no filme. Eu vou deixar uma enquete aqui nos cards pra vocês me dizerem se eu devo ou não fazer um vídeo falando sobre o filme Guerra Civil, sobre o que eu achei, sobre, né, comparando o livro e o filme. E é isso. Se você gostou do vídeo, deixa um joinha aqui embaixo, se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito. Me siga nas redes sociais, são todas estudantes quadradas. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau!